Rasga o céu aqui nesse lugar Rasga o céu aqui nesse lugar Manifesta teu poder No meio do seu povo Jesus Rasga o céu aqui nesse lugar Rasga o céu aqui nesse lugar Manifesta teu poder No meio do seu povo Jesus Mostra-me tua glória Faz fluir tua glória Incendeia com teu fogo Com teu fogo Mostra-me tua glória Faz fluir tua glória Eu mergulho em teus rios Em teus rios Senhor Vem inundar Vem inundar Senhor Inunda as nossas vidas Nós queremos mergulhar Nos teus rios, Deus Rasga o céu aqui nesse lugar Rasga o céu aqui nesse lugar Manifesta teu poder No meio do seu povo Jesus Rasga o céu aqui nesse lugar Rasga o céu aqui nesse lugar Manifesta teu poder No meio do seu povo Jesus Mostra-me tua glória Faz fluir tua glória Incendeia com teu fogo Com teu fogo Mostra-me tua glória Faz fluir tua glória O mergulho em teus rios Em teus rios Mostra-me tua glória Faz fluir tua glória Incendeia com teu fogo Com teu fogo Mostra-me tua glória Faz fluir tua glória O mergulho em teus rios Em teus rios Senhor Nós queremos mergulhar nos teus rios Jesus Minhas fontes estão em ti Minhas fontes estão em ti Não há outro igual a ti Jesus Minhas fontes estão em ti Minhas fontes estão em ti Não há outro igual a ti Jesus Minhas fontes estão em ti Minhas fontes estão em ti Não houve igual a Ti Jesus Minhas fontes estão em Ti Minhas fontes estão em Ti Não houve igual a Ti Jesus Mostra-me Tua glória Após fluir Tua glória Me acendeia com o Teu fogo Com o Teu fogo Mostra-me Tua glória Após fluir Tua glória Eu mergulho em Teus fios Em Teus dias Senhor Me acendeia, Senhor Me acendeia, Senhor